Oi gente, parece que pode ser coincidência, mas que a fala do Robert Redfield já obteve o resultado que ele queria. Como eu disse, me parecia que era uma fala, assim como a da Brett Weinstein, para pressionar as organizações para realizar investigações mais profundas sobre esse caso. E agora o chefe da Organização Mundial de Saúde, justamente hoje, poucos dias depois da fala dele, pediu investigação mais profunda sobre a hipótese de fuga do vírus de laboratório chinês. Lembrando que, só para esclarecer, o que eu estou defendendo é a investigação, e que essa hipótese não seja tratada como uma mera teoria de conspiração e descartada sumariamente. Me parece que é uma hipótese que tem que ser levada em conta, mesmo que ela não seja, para muitos cientistas, a hipótese mais provável, ela merece ser investigada. E, além disso, é muito melhor que sejamos nós, que estamos desenvolvendo um trabalho sério, que defendemos o método científico, que defendemos investigações, que estejamos abordando esse tipo de assunto, do que os canais e os grupos que vão tratar desse assunto de forma leviana, que vão simplesmente se agarrar a uma certeza por motivos ideológicos. Certeza essa que nós não temos. Muita gente vê na incerteza, ou o fato de não ter certeza, que você deve ficar calado. Esse é um pensamento do senso comum que precisa ser fortemente combatido. O cientista, ele nunca pode ficar calado quando ele tem incerteza, porque a incerteza e a dúvida é o que motiva ele a investigar, é o que motiva ele a pesquisar, é o que motiva ele a falar. Agora, ao falar, ele deve falar incluindo a dimensão da dúvida. Isso, infelizmente, não é muito conhecido pelo senso comum sobre a ciência, e as pessoas e os seres humanos em geral, infelizmente, preferem se apegar às certezas. É uma coisa da nossa psicologia. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros, eu não vou pronunciar o sobrenome dele, porque provavelmente vou errar, pediu nessa terça-feira uma nova investigação sobre a hipótese de uma fuga do vírus COVID-19 de um laboratório na China, e criticou a falta de acesso dos especialistas aos dados. Segundo ele, o acesso não foi facilitado, o que é uma crítica bem complicada. Embora os cientistas que investiguem a origem do vírus estimem que essa possibilidade seja menos provável, mas não chegam a descartar, O Tedros diz, isso requer mais investigações, provavelmente com novas missões com especialistas, a que estou disposto a implantar, assegurou o chefe da Organização Mundial de Saúde. Por sua vez, os Estados Unidos e outros países expressaram preocupações em uma declaração conjunta sobre o relatório. Eles disseram que é essencial expressar nossas preocupações de que o estudo de especialistas internacionais sobre a origem foi significativamente atrasado e não teve acesso exaustivo aos dados e amostras originais. Declaro o governo americano, Reino Unido, Israel, Canadá, Japão, Austrália, Dinamarca e Noruega. Na apresentação oficial do relatório, conjunto dos especialistas da Organização Mundial de Saúde e de cientistas chineses sobre a origem do vírus, o chefe da Organização Mundial de Saúde disse que a investigação permitiu avançar no conhecimento de forma importante, mas que gerou outras questões que precisam de outros estudos. O informe ao qual a AFP teve acesso na segunda-feira considera extremamente improvável, esse é o resultado do relatório, que o coronavírus se leva a um acidente, a um vazamento de patogênicos de laboratório. Então eles estão se posicionando contra a hipótese levantada pelo Robert. Mas o chefe da Organização Mundial de Saúde entende que ainda está em um terreno de hipótese, isso tem que ser melhor investigado. O Petros pediu uma investigação mais profunda dessa hipótese com o especialista. E por quê? Ele disse que é porque a equipe internacional de especialistas sinalizou ter tido dificuldades para ter acesso aos dados originais durante o estado na China. E disse o Tedros, O estudo dos especialistas já publicado favorece amplamente a teoria de transmissão natural do vírus de um animal de reservatório para o ser humano por meio de outro animal ainda não identificado. Aí tem as hipóteses dos animais. A transmissão direta também é considerada possível e provável que também não descarta a hipótese de transmissão por carne congelada. O relatório recomenda a continuação dos estudos com base nessas três hipóteses e está deixando de lado a possibilidade de transmissão por humanos durante o acidente de laboratório. Mas aí o chefe da OMS defendeu que essa hipótese também fosse considerada e não fosse descartada. Então me parece que a fala do Robert Redfield, do Brett Weinstein e de outras pessoas já obteve o resultado que queria ter. Qual era o resultado que ele queria ter? Ele queria que essa hipótese fosse considerada nas investigações, que ela não fosse sumariamente descartada antes de ser investigada. É sempre bom lembrar que a apropriação política de dados científicos é um problema sério. E por isso que é muito importante que a cobertura sobre esse tipo de coisa seja feita por pessoas que defendem o conhecimento científico, que defendem a perspectiva de que, muitas vezes, a perspectiva científica não dá pra gente as certezas, dá pra gente possibilidades, dá pra gente aquilo que é mais provável. E, infelizmente, o ser humano reage mal a esse tipo de informação. As pessoas, historicamente, parecem preferir muito mais as certezas, mesmo aquelas que são colocadas de forma falsa. Esse é um problema muito sério que nós temos na humanidade. E acho que o espírito científico precisa avançar, inclusive pra incluir, no senso comum das pessoas, pras pessoas absorverem a ideia de que, sim, às vezes a ciência não sabe, ou os cientistas não sabem algo, mas eles falam sobre isso justamente pra motivar, pra pressionar em direção a mais investigações. Pra que a gente saiba mais e pra que a gente tenha mais segurança daquilo que a gente tá afirmando. E isso é absolutamente importante. O relatório ainda recomenda a continuação dos estudos com... Já falei sobre isso. O relatório da OMS é um primeiro passo útil, mas novas investigações terão de ser realizadas. Reagiu a União Europeia nessa terça, estimando que ainda é necessário acesso a todos os locais apropriados e todos os dados disponíveis, mostrando que esse acesso parece que ainda não foi totalmente realizado. Enfim, deixa eu beber uma água aqui. Essas são questões muito importantes, gente. Isso saiu no Isto É Dinheiro no Portal do Terra, né? Quando esse tipo de notícia roda o mundo, a gente não pode simplesmente ignorar. Mas a gente não pode tratar esse tipo de coisa como uma certeza. A gente não pode tratar esse tipo de notícia como... Ah, tá aprovado. Não! A gente tem que utilizar esse tipo de notícia e esse tipo de declaração como mecanismo de pressão para demandar mais investigações quando os dados aparentemente são insuficientes. Porque saber mais sobre o vírus e saber mais sobre como foi sua origem e como foi sua propagação somente vai ajudar a gente a combater futuras endemias e pandemias no futuro. Então, isso não é uma coisa trivial. Essa não é uma questão sem importância. Agora, o que nós temos que combater com unhas e dentes é o uso político desse tipo de coisa para reforçar xenofobia, preconceitos, ódios, para reforçar militarismo. Tudo isso deve ser combatido. E para que seja mais habilmente combatido é fundamental que canais que lidam de forma séria com a ciência sejam aqueles que fazem a cobertura. Porque vocês sabem que se forem os outros canais, aqueles canais conspiratórios que pegarem essas notícias em primeira mão e trabalharem essas notícias e divulgarem e nós ficarmos em silêncio, o que vai se reforçar na sociedade é justamente a teoria de conspiração, é o ódio xenófobo, é justamente o que existe de pior da experiência humana. E preconceitos e visões anticientíficas. E a gente não vai, de forma nenhuma, compactuar com isso. E é por isso que eu digo para vocês que no futuro, se tiverem outras notícias desse tipo, eu vou fazer a cobertura não para afirmar que a hipótese levantada é uma hipótese com certeza verdadeira. Não. Inclusive não me cabe, não é minha alçada fazer isso, meu doutorado foi em saúde pública, eu pesquisei epidemiologia, mas eu passo longe de ser um especialista sobre isso. Minha especialidade é análise política e de política de saúde. Não é em epidemiologia, nem em virologia. Por isso, toda vez que estiver fora da minha alçada, eu vou falar os diferentes pontos de vista que existem em disputa, e vou falar dos argumentos que são sendo utilizados e dizer para você que nós temos que ter a sobriedade, o cuidado de reconhecer que em relação a determinadas coisas nós não sabemos ainda e precisamos pressionar que mais investigações sejam feitas para saber mais. E nesse sentido, a atitude do chefe da Organização Mundial de Saúde é uma atitude a ser louvada e a ser elogiada por ter pressionado justamente na direção de mais investigações, com mais dados e com melhor acesso aos dados. E é o que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.